Oi! Sejam bem-vindos ao canal da Rô! O canal da Rô chegou! E hoje eu estou entregando para vocês um delicioso frango assado. Ou aliás, não é um frango assado, é um grumete assado. Coxinha de frango. É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Bom gente, aqui tem coxinha da asa de frango. Já lavei ela. Aqui eu cortei as batatas dessa forma e eu cozinhei, elas estão al dente. Cozinhei com um pouquinho de sal, tá? Elas estão um pouquinho duras, mas eu botei elas para cozinhar. Mas eu não deixei elas amolecerem muito, elas estão bem al dente. Alho a gosto. Orégano, também a gosto. Cebolas. Cortei cebolas. Duas folhas de louro. Tomate em rodelas. Aí tem uma misturinha de ketchup com mostarda. E aqui tem uma misturinha de vinagre. Vinagre branco, pode usar o tinto também. E azeite. Bom gente, essa receita é muito fácil, saborosa. Eu não vou usar papel alumínio, como eu falei para vocês, já cozinhei a batata. Tá? Ela vai ficar, ela já está al dente. Bem, não está mole, mas elas já estão cozidas, tá? E já pré-aqueça o forno de vocês a 180 graus. O forno de vocês está bem quente, tá pessoal? Entendeu, Sté? Entendi, mãe! Então gente, é isso aí. Agora vamos preparar. Aqui é muito simples e fácil. Muito simples e fácil. Eu já lavei aqui as asinhas de frango. Agora eu só vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, porque eu vou temperar. Eu vou colocar assim, olha. Eu vou temperar. Eu vou temperar aqui. Eu vou jogar o alho. Dá para ver se é direitinho? Tá. Olha, gente. Gente, esqueci. Vou jogar o sal. Vou colocar sal também. Pegar sal. Botar sal, olha. Sal ao gosto. Conforme for, né mãe? O gosto de vocês, gente. Pois é, gente. Quem quiser um pouco de sal, coloca um pouco de sal. É. Salzinho a gosto. Já vou, olha, temperando. Bom, gente, olha. Já estou temperando com sal e alho. Salzinho, alhozinho. E eu vou colocar aqui, ó. Ketchup. Mostarda. A senhora tinha que estar para cá. A senhora era para cá. Ó, colocando aqui com mostarda. Vou colocar assim. Para poder temperar. Vou colocar agora aquela misturinha do vinagre, ó. Com azeite. Eu vou deixar um pouquinho. Tá? Eu deixei também um pouquinho do ketchup. E agora, olha. Vou colocar as batatas. Eu vou... Já armei os grumetes, que já estão tudo temperadinho. Eu vou colocar... Falou grumete. Tá. Eu já coloquei as asinhas de frango, olha. Assim. E agora eu vou colocar as batatas. Olha, galera. Elas já estão pré-cozidas. Já estão pré-cozidas. Eu vou deixar assim, ó. A batata está bem aqui no meio. Para poder dourar o frango, gente. Para não poder atrapalhar o frango. Eu vou deixar as batatas bem assim, olha. Vou colocar os tomates agora, assim, olha. Porque o tomate solta a água também. Olha, gente. Já está ficando já bonito, já. Nem está assado. Para vocês verem que vale a pena fazer em casa, gente. Uma delícia. Todo mundo vai gostar, gente. Visita todo mundo. É uma delícia. Então, vem com a gente. Vem com as receitas da Rô. Que é sucesso na certa, hein. Sucesso, gente. Vamos embora, vamos embora. Olha, gente. Que lindo. Olha isso, gente. O marido fazendo para a esposa. Quando chega do trabalho, vê isso em casa, né, mãe? Com certeza. A esposa fazendo isso. O marido também vai amar o filho, a filha. Ou se não, a filha fazendo para a mãe, né, não, mãe? Com certeza, gente. É uma receita simples, saborosa e deliciosa. Eu vou jogar o restinho do ketchup que sobrou, olha. Olha, gente. Economia na certa. Vou jogar mais um pouquinho do ketchup. Não vai ficar doce, tá? Porque eu já temperei, já coloquei sal. É só mesmo para poder dar aquela decorada. Dá um pouquinho, passar um pouquinho aqui nas batatas. Vão passando, então. A gente, vão passando. Dá uma corada nas batatas. E agora, eu vou botar um pouquinho daquele azeite com vinagre, ó. Olha. Colocar em cima. Colocar também orégano, tá, gente? Eu vou botar mais um pouquinho de azeite aqui em cima do topo do garbacata. Olha, eu só vou botar um pouquinho de azeite. Bom, gente, agora eu vou levar um forno esse franguinho aqui, assim. Essas vinhas, essas gostinhas de frango, né? Deliciosa. Eu vou levar agora no forno, gente. Eu vou levar por uma hora, uma hora, ou dependendo do fogão, vai de forno pra forno, né? Como eu já falei no início do vídeo, já pré-aqueci o forno a 180 graus. Você já pré-aquece o forno de vocês, vão preparando, já deixando o forno de vocês esquentando a 180 graus. Porque o forno tem que estar bem quente. Agora eu vou levar no forno, até ficar tudo dourado, ficar tudo bonitinho. Porque eu não vou botar papel alumínio. Já vou botar direto no forno, assim, dessa forma. É melhor ainda, né, mãe? Com certeza. Papel alumínio ajuda, porque ajuda que cozinha bem mais rápido. Assim demora mais um pouco, mas já cozinha dourando. Já ajuda, né, gente? Então agora eu vou levar no forno, pessoal. Vou abrir aqui o meu forninho, vou levar no forno. Vambora, gente, vamos pro forno. Vamos, porque a louça lá já tá esperando a gente, já. A louça já tá esperando. A louça já tá esperando já, gente. Pois é. Daqui a uma hora, o nosso franguinho já vai estar pronto, delicioso, para vocês. Bom, gente, eu tô com essa carinha de sono, porque são exatamente 2h39 da manhã. Verdade, gente. 2h39 da manhã, gente. E a gente tá aqui cozinhando pra vocês, porque aqui a gente faz as coisas com muito amor e dedicação pra vocês. Aqui é tudo com muito carinho pra vocês, né? Para as pessoas que estão chegando agora no canal, gente, sejam bem-vindos no canal, gente. Aqui tem essa e mais de cento e poucas receitas no canal, né, Estela? É isso aí, mãe. E sejam bem-vindas. E aquelas pessoas que já se inscreveram, gente, muito pouco. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Ó, um beijão do coração da rua pra vocês. Ó, pra vocês, gente. Muito obrigada. Aquelas pessoas que têm seguidores fiéis, né, Estela? Isso. Que sempre tá ali visualizando nossos vídeos, gente. Sempre dando aquele likezinho, comentando a nossa receita, gente. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Olha, de coração pra vocês, tá? Bom, gente, agora... Quem tá chegando, seja bem-vinda ao canal da Rô. Receitas da Rô. Se gostou, né, Estela? Se quiser fazer parte da nossa família, se inscreva também no nosso canal, né, Estela? Isso. Se você tá gostando da receita, né, mãe? Dá aquele likezinho também. Se inscreve logo. Não deixa pro final da receita, não. Se inscreve logo. Dá aquele likezinho, aquele joinha pra gente. É, gente, que somos bem legais. Pois é, somos meia doidas, mas somos... Fazer o nome, quem faz é a minha mãe, gente. Mas aqui é todo mundo em casa. É. Isso, gente. Então, seja bem-vindo e vem com a gente. Olha o cheirinho do frango, tá, ó. Já subindo. Vocês chamam a visita pra casa de vocês, gente. Vamos fazer sucesso. O frango já tá, ó. Verdade. Marido que tá acompanhando. A esposa tá esperando essa receita em casa. Cadê? É. Vamos tá esperando já, gente. Vambora. Pois é, gente. Então, vamos esperar daqui a uma hora. E se você não dormir, tira. Eu vou dormir, não, gente. Ainda vou experimentar essa receita a três horas da manhã pra vocês poderem ver a receita. É isso aí, gente. E fazer no almoço, né, Esté? Aí que a gente mostra tudo. A gente vai editar esse vídeo. Eu boto esse vídeo ainda hoje no canal. Então, acompanha, gente. E vem com a gente. Pois é, gente. Enquanto isso, vamos lavar uma loucinha, né, gente? É, vamos lavar a louca. Porque nada, né, mãe? Nada é perfeito. Tem a louça ali. Vamos lá, Esté. Pá. Então, é... Vamos, vamos. Vamos ver que vai. Um, dois, três e já. Quem ganhou? Eu. E eu nem falei. Eu sou ímpa. A senhora falou que é pá, então... É, então tá. Vai, um, dois, três. Não, a senhora já vai lavar a mãe. A senhora perdeu. Ah, não, você vai, vamos de novo, Esté. Gente, a mamãe não sabe perder. Então, ela vai lavar a louça agora. Bora, pá. Ímpa. Um, dois, três, vamos lá. Vou sentir, você... Não, Esté, para. Bora, pá. Ímpa. Um, dois, três, vamos lá. Gente, nem tô mostrando. Pá. Vai. Ímpa. Um, dois, três, vamos lá. Ímpa, pá, ímpa, ganhei. Não, Esté, de novo. Pá. Gente, meu amor vai ficar até o final. Ela não tá querendo perder. Mas ela tem que aceitar. Pá. Ela não quer sujar só porque a winda tá de acrigel, gente. Bora, Esté. Ela tá de isso, de brincadeira. Bora, pá. Ímpa. A última vez, minha mãe. Se ela não gosta de perder. Bora. Um, dois, três, vamos lá. Vai logo, bota a mim. Aí, eu já botei ela de novo. Um, dois, três, vamos lá. Vai. Um, ímpa, pá, ímpa, ganhei. Vem, vem, vem. Vamos embora de novo. Pá. Ímpa. Um, dois, três, vamos lá. Já ganhei. Você, agora, viu? Gente, olha isso. Gente, a gente vai voltar com o nosso franguinho, gente. Senão a gente vai ficar falando aqui, blá, 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 blá. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso franguinho. Prontinho. Então, espera, gente. Vem com a gente. E quando a gente vai lavar na louça. Vai lavando a louça lá, Esther. Olha isso, gente. Vai lavando a louça. Ela não quer sujar, ela não quer... Ah, Esther, vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Vai lavar a louça inteiro, Esther, não. Vai lavar a louça agora. Então, tá, gente. Então, eu vou finalizar. Vou finalizar aqui, não. Que eu vou voltar. Com o franguinho. Então, eu vou parar o vídeo agora. Vou ter que lavar a louça. Depois, voltamos. Com muito mais. Só para vocês. E com a louça lavada. E com o frango pronto. Uhul. Bom, gente. Já ficou pronto o nosso frango. Frango não. Coxinha da asa, né? Isso. Com a nossa batata, gente. Olha isso, gente. Que lindo. Bom, gente. Tá lindo. Bem cheiroso, né, Esther? Verdade, gente. Vale a pena fazer em casa. Como? Não vai provar, não? Vai com a batata. Vou provar. Que delícia, gente. Olha, gente. Que lindo. Bom, gente. E eu que não sou boba nem nada, né, Esther? Já vai experimentar logo. Com certeza. Vou pegar esse franguinho. Essa coxa. Olha, gente. Olha isso. Fica bem molhadinho. Vou pegar a batatinha. Olha, galera. Olha, gente. Que delícia. Olha, gente. Como é que ficou a batata. Olha. Olha a batata. Olha que macio, gente. Vou experimentar, Esther. Vou experimentar a batata. Gente, já tá com uma cara ótima. Imagina o sabor. Olha o franguinho, olha. Tá desmanchando. Olha, gente. O franguinho, olha. Olha isso, galera. Tá bem molhadinho. Fica seco por causa dos tomates. Fica bem... Tá tão cheiroso, gente. Hum. Vou pegar com essa batatinha aqui. Gente, que delícia. Muito bom mesmo. Então, tá o que, mãe? Aprovado, gente. Vale a pena fazer em casa, porque é sucesso na certa, gente. Todo mundo vai amar. Bom, gente, por hoje só. Mas tem aqui no canal, tem vários vídeos pra vocês poderem ver à vontade. Fica à vontade. É, gente. Não precisa ficar tímido, com vergonha, não. Aproveita e se sinta em casa, porque tem mais de cento e poucas receitas aqui no canal. Esperando por vocês, gente. Temer, mesa, almoço, né, Esté? Isso. Farofas. Vários. Muita variedade, gente. Variedade de pratos aqui, nas receitas da Rô. E fora os outros pratos que eu estarei colocando para vocês, gente. Isso, gente. Então, se inscreve se você não se inscreveu ainda. Dá like no vídeo se você gostou. Isso, gente. E vem com a gente. Isso mesmo. E tem minha página também no Insta, né, Esté? É, Receitas da Rô. Pessoal, se vocês não quiserem, né, mãe, digitar lá, Receitas da Rô, aqui na descrição já tá o link já pro Instagram. Então, gente, já vai direto, gente, pro Instagram. Entendeu, gente? Não tem... Não tem o quê, mãe? Mistério nenhum. Não tem mistério, gente. É só vocês clicar ali no link e a mágica acontece. Qual é a mágica? Vai aparecer o quê? O Insta da Rô. Então, gente, um beijo da Rô para todos vocês. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo... Vídeo! Porque aqui a prosperidade é sempre pura, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.